MÚSICA Koleman, Koleman, 5 segundos Koleman, de 3 e a nossa Rebote 59 e 55 A penetração na deixa aqui Que jogada Que jogada Koleman Vai pra lá, pra cá Ele é ligeiro, ele ganhou moral Ui Meu Deus O time de Minas, tranquilo, Koleman Faz o giro Ele tenta arremesso De 3 Vantagem de 9 pontos para a equipe paulista Leandrinho Leandrinho Serviu na ponta, Koleman de novo Koleman O Koleman chegou uma semana atrasado Koleman, bola pra 3 Ganha a bola do Koleman Pra trabalhar o Koleman, só a frente Sai o Larry Vem o Koleman de 3 Fica pelo rebote Chega Paranhos Consegue servir a GG Olha o Koleman de 3 De 3 Wesley, bola curta Augusto Koleman Vem bolar pra 3 Bolaço no Koleman 0,15 de 4 Olha o leãozão, que inteligente Gastou relógio e meteu pro Koleman De muita marcação Vamos quase pra 5 minutos de partida Vem arremesso De 3 To Koleman O jogo começa Eletrizante O jogo começa quente Koleman Também de frente Encarou a marcação de frente Por ali o Koleman E caixa Leãozão pelo meio Koleman Koleman de muito longe De 4 Malzão no lance Olha o arremesso pro Koleman E aí complica Olha só 52 Forou 40 meninas Leandrinho Abreu bem na volta Koleman 3 Ferrou Ela tocou na tabela e não caiu Leandrinho pro Koleman Koleman Pá Ata do Koleman De movimento ao busco O GG do insta de 3 Vem arremesso Chumadera Servindo o GG GG Boa bola hein Boa bola Koleman Koleman no fade away Sexta Marcação em cima dele ali dobrada hein Mesmo assim conseguiu fazer o bom passe Olha a bola do Koleman de 3 Ela caiu Ela caiu GG E o Koleman Acelera Foi pra dentro do garrafo Olha só Ainda conseguiu Rapaz Esquetei esses 2 pontos o Koleman Quando passa o Leandrinho Ligou por ali com o Leonardo Koleman Girou pra cima do Stocks Que sexta linda do Koleman Da sexta do Corey Pra responder Pra atacar Pra buscar 2 pontos Olha o Koleman Rapaz Oh my god 62 Passa pro Koleman Já passou pra esquerda Pra receber Acelerou São 4 em cima E ele Com muita maestria Conseguiu converter E parece que voltou hein Dominic Koleman Bola pra cima Encontramos O caminho Koleman Pra 3 Ponto Skateamos Tinha 22 pontos A 4ª bola de 3 Coelho 2 pontos E a falta Pra cima de Dominic Koleman O melhor time do NBB O melhor time do NBB Kache vai ser campeão Isso é fato Porque são 13 jogos Saída 3 na volta Depois que eles fizeram Olha o Koleman Bem no segundo tempo Depois do Botafogo Hoje são 11 Isso é a melhor marca NBB Kache O argentino tá tentando Daí Meu Deus Uau Do meio Da rua Mais experiências Mas o Flamengo não consegue botar lá dentro Contra-ataque do Minas Daniel Koleman Pra 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 5 2 2 Música 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 Tentou cravar mas errou o timing Já vinha caindo Ainda tentou, não conseguiu Resposta com menos Batendo bola por ali o GG, belo drible Passou, entregou pro Coleman Encarou de frente o Tore, deixou pro GG Vem um tiro de três É caixa Marcado de pé pelo Vitinho Trabalha no perímetro Coleman Leandrinho pra três É caixa Girou bonito o Coleman Com dois na mão esquerda Colocou no fundo o Paranhos Isso são mais dois Quatro Ainda tentou, não conseguiu Seja! Ainda tentou, não conseguiu Vem um tiro de trinta Juvong Vem um tiro de três Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.